E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, antes de mais nada, adivinha o que eu vou te pedir? Isso mesmo, cara, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, e se você já é inscrito, confere a sua inscrição, por favor, rapidinho, confere se você ainda tá inscrito aqui no canal, e já deixa o seu like, beleza? Ativa o bendito do sininho, e compartilha esse vídeo, e muito mais do que me ajudar compartilhando esse vídeo, faça um comentário, principalmente porque eu vou te fazer uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta pra você, aí que é de direita, você que fala que é conservador e tal, sou direita, isso e aquilo, muito mais do que pra você de esquerda, você de esquerda pode responder também, mas eu quero aqui pegar o cara de direita com essa pergunta, a pergunta é a seguinte, você acha que o Jair Bolsonaro é um idiota? Vou repetir a pergunta, você de direita, você de esquerda não, você de esquerda vai digitar que é bozo, que não vale, porque eu sei que tem uns caras de esquerda que me seguem, porque ele pode não fechar comigo em relação ao meu pensamento político, mas ele fecha comigo na minha relação de vida, com a minha família, ele gosta das coisas que eu falo, apesar de achar que eu sou um negominion, entendeu? Então, de novo, vou repetir a pergunta, você acha que o Bolsonaro é um idiota? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque todo mundo agora tá pedindo pra que eu fale do Mandetta, não o Mandetta, é o Mandetta, eu tô vendo vários youtubers aí do lado direito da força descascando o Mandetta, e o Mandetta é comunista, e o Mandetta é corrupto, e o Mandetta, o Mandetta não presta, o Mandetta tá aliado com o Maio, o Mandetta recebeu o Dória, o Mandetta, o Mandetta caiu a teta, e o Mandetta não é perneta, e o Mandetta... vamos lá, pra quem não tá sabendo, eu construí um novo estúdio, certo? A galera que já me segue todo diariamente sabe disso, sabe que eu construí um novo estúdio, sabe que eu estou fazendo entrevistas nesse novo estúdio, sabe quanto custou no total esse estúdio? 10 pila custou esse estúdio, 5 conto foi só pra fazer ele, entendeu? Só pra construir, só a construção do estúdio, lógico, entre a construção, churrasco e tal, deu 10 conto, e dessa vez esse último churrasco foi bom, porque eu ainda consegui pagar os músicos, entendeu? Porque das outras vezes o Felps fez na amizade pra mim, eu falei, não, dessa vez Felps, eu vou te pagar, não vou pagar muito, mas algum, você não vai também sair só com a barriga cheia. Sabe como eu consegui isso? Com a ajuda dos meus inscritos, e sabe o que meus inscritos exigem de mim? Eles exigem de mim simplesmente que eu continue sendo do jeito que eu sou, é essa a, a, o, o, o troca entre eu e meus inscritos. Eles não pedem que eu vá nem pra um lado, nem pro outro, a, o, o, a cabeça deles diz assim, negão, eu só quero que você continue sendo do jeito que você é. Tá vendo esse computador aqui, ó, esse CPU aqui? Eu até coloquei aqui no sistema pra falar pra vocês que CPU aqui, ó, isso aqui é um processador, é, é, Core i5, de 9400, deve ser tipo 9ª geração, 8 MB de RAM, tem uma placa de vídeo fudida, eu não lembro o nome agora da placa de vídeo, mas também não tá falando aqui, eu não sei onde é que veio isso também, eu só sei que ela era fudida porque quando eu perguntei pro meu nerd da cadeira, ele falou que era boa, entendeu? Ele falou assim, negão, compra que é boa. Esse computador aqui, e o notebook fudido também, que tá lá no depósito, que é o que a gente até fez a live do canal do Jamal, a gente fez por esse notebook, que é o notebook da Cleide. Sabe quando vocês veem a Cleide mexer no notebook? É o notebook novo. Foi de um inscrito só que mandou 4 pilas pra mim. E aí eu quis divulgar quem era ele, eu quis divulgar, ele é um atleta, eu quis divulgar quem era ele, eu quis divulgar o Instagram dele, eu quis divulgar o caralho a 4, ele falou, não, negão, a única coisa que eu quero de você é que você continue do jeito que você é. Me deu 4 contos. 2,5 eu comprei esse daqui, 1,200 eu comprei o notebook, e o troco eu paguei o Felps. Entendeu? Eu mandei, foi no churrasco até. Foi a grana que eu dei, sobrou 150 contos, foi a grana que eu dei pros meninos que fizeram um som no churrasco. A única exigência dele foi essa. Agora a pergunta que eu faço pra você é a seguinte, quanto você, se o negão, se o negão com 400 mil inscritos, fez um, montou um estúdiozinho novo, comprou equipamento, entendeu? Mil reais eu ganhei só de uma outra pessoa, só de equipamento. Aliás, eu acho que dá até mais de mil. Só de equipamento. Entre mesa de som, microfone, vocês sabem disso? O outro microfone que eu comprei me custou 500 pau. Então a pessoa me deu uma mesa de som, um microfone, mais umas outras coisas, e a única coisa que ela pediu pra mim é o seguinte, negão, continue sendo do jeito que você é. Essa foi a exigência. Essa é a exigência do cara que me segue. A exigência de uma Globo, qual será que é? Porque quando você paga uma emissora como a Globo, quando você paga uma Jovem Pan, e diz assim, ó, eu quero que você bata um pouco aqui, um pouco menos aqui, e em mim você nem fala de mim. Quando você vai numa Globo, numa Record, num SBT, porque as emissoras de rádio e televisão, 90% do faturamento delas vem do Estado. Não vem da iniciativa privada. E muito menos de você que assiste, não vem um real de você. Se você acha que você assistindo a Globo, você tá dando dinheiro pra ela, não tá. Você dá quando você liga lá pra saber do Big Brother. O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte. Vou explicar pra você como funciona. Nós elegemos o presidente Jair Messias Bolsonaro. O papel dele é ser o gerente do Brasil. Por que o gerente? Porque o dono somos nós. Correto? Então ele é o gerente geral desse mercado chamado Brasil. E aí o gerente geral, ele tem o direito de escolher alguns subordinados, alguns, como que eu vou dizer assim, alguns secretários. encarregados, melhor ainda, já que a gente tá usando o supermercado, encarregados. Então ele escolheu o Moro pra segurança, o Guedes pra economia, o Lorenzoni pra casa civil, mas não é mais, ele é de uma outra lá, que agora chegou um outro, não lembro quem era. Pra saúde ele escolheu o Mandetta. Enquanto o Jair Bolsonaro, porque assim, a mídia toda tá contra o Bolsonaro, por quê? Porque ele cortou a grana. Ele cortou a grana. Se ele cortou a grana, logo, a mídia vai ficar contra ele. Porque quando o governo paga a mídia, a mídia é curta e grossa. O que o senhor quer que eu fale? O senhor quer que eu fale bem do senhor e mal do outro fulano? Como é que o senhor quer que funcione? É assim que funciona a mídia. É diferente do cara que me assiste. O cara que me assiste, ele diz assim, ó, negão, comentei aqui porque eu quero que você continue do jeito que você é. Quando você comenta, você me ajuda. Até você que comenta bosta. Quando você comenta, quando você comenta me zoando, você tá me ajudando. Você tá me ajudando no engajamento. Tá entendendo? Mas no caso do Bolsonaro é diferente. Então vamos lá. Nós elegemos um gerente pro mercado chamado Brasil. Esse gerente colocou vários encarregados. E aí, ele tem alguns encarregados que são mais famosos do que outros. Como Sérgio Moro, como Paulo Guedes, como Mandetta, como Tarciso, entendeu? Da infraestrutura. só que a mídia, ela não tem o álibi ou o trunfo de poder dizer assim, o Bolsonaro é corrupto. Porque só quem ficou do lado do Bolsonaro é o povo. Ele não tem mais ninguém. Quem me acompanha sabe que eu entrevistei Carla Zambelli e foi curto e grosso na pergunta quando eu disse quantos deputados num universo de 500 e pouco estão do lado do Bolsonaro e ela me disse que é na base de uns 10, 15, talvez 20 num universo de 500 e pouco. Ou seja, ele não tem o Congresso do lado dele, ele não tem o Senado do lado dele e o Judiciário muito menos. Quem ficou do lado do Jair Bolsonaro? O povo. E o povo só ficará do lado do Bolsonaro enquanto ele for honesto. Tá acompanhando o meu raciocínio? Então, a partir do momento que a mídia não tem o trunfo porque a mídia não precisa quebrar o Congresso porque o Congresso já está contra o Bolsonaro. A mídia não precisa quebrar o Senado porque o Senado já está contra o Bolsonaro. A mídia não precisa quebrar os artistas porque os artistas já estão contra o Bolsonaro. Então, quem sobrou? O povo. E para que o povo fique contra o Bolsonaro sem ter o álibi de chamar ele de corrupto você tem que fazer dele do quê? Um idiota. Então, eu volto a pergunta para você. Você acha que o Bolsonaro é um idiota? A gente já está aqui, nós estamos em março. Um ano e quatro meses de governo. Um ano e quatro meses de governo onde tiveram vários acertos. Ele é o presidente da república. Ele tira e coloca a peça que ele quiser. Se ele achar que uma peça está boa, ele coloca aquela peça. Se ele achar que a peça está mais ou menos, ele recua um pouco a peça. Se ele achar que a peça eu não gosto muito dessa peça, mas a peça está trabalhando bem, continua mantendo essa peça ali no lugar. Por quê? Porque ele é o presidente. Mas a mídia está vendendo que existe o Bolsonaro e existe os ministros. Mas os ministros só estão lá por causa do Bolsonaro. Certo? Você está acompanhando o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, a mídia está vendendo para aquele camarada que chega cansado em casa e a única coisa que ele quer é sentar na frente de uma televisão e ninguém encher o saco que existem dois poderes, ministros e Bolsonaro. Ela trata como se não fosse o Bolsonaro que tivesse eleito eles e sim o povo. Por isso essas pesquisas toda hora nossa, o ministro Mandetta tem uma como é que é? Uma o povo gosta mais do ministro Mandetta do que do Bolsonaro. Que bom porque foi o Bolsonaro que pôs ele lá. Nossa, o ministro Mandetta está dando um show na saúde apesar do Bolsonaro. Que bom porque foi o Bolsonaro que colocou ele lá. Ele podia estar agindo como um ditador, não é isso? Também não venderam muito isso na época das eleições que o Bolsonaro era ditador, que ele era racista, que ele era misógino, que ele era trosógino, que ele era sei lá, um monte de coisas, mas foi ele que mandou fechar todos os comércios? Foi ele que disse que quem fosse para a rua seria preso? Foi ele que disse que ia querer interceptar as telecomunicações? Então, como um ditador ele está muito ruim, né? Todo mundo está falando agora não, porque o Mandetta isso, o Mandetta aquilo, o Mandetta aquilo, o outro, o Mandetta então, ah, porque eu descobri e fiz aqui um dossiê e o Mandetta é isso, o Mandetta peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem um cara lá na presidência lá no governo chamado General Heleno sabe qual é o trampo do General Heleno? É saber de tudo que acontece antes ele é da parte da inteligência ele é tipo o cara mais pica do Brasil em relação à inteligência ele sabe se você peidou quando você peida ele sabe o que você comeu esse é o trampo do General Heleno quando alguém peida o Bolsonaro tem que ligar para o Heleno e falar assim ô Heleno o que o negão comeu? que ele peidou está um cheiro esquisito o trampo do Heleno é dizer o que eu comi é tipo isso é dizer a informação antes que ela aconteça então volto a pergunta para você de direita você acha que o Bolsonaro é um idiota? é isso que você acha? porque no momento em que você tem a petulância de dizer assim eu fiz o aqui puxei a capivara do Mandetta não sei o que sabe o que parece? dá a impressão de que o Bolsonaro é um idiota e só você é um esperto é isso que dá a impressão das duas uma ou ele é um idiota e só você é um esperto ou então a partir do momento que você puxou um monte de coisa ruim sobre o Mandetta o Bolsonaro é conivente o que seria pior ainda vamos parar um pouco para pensar porque deveria ser a galera de esquerda que deveria estar com esse discurso ah mas o Dória o não sei quem o não sei quem lá e ele está botando as manguinhas de fora calma aí amigão se o Bolsonaro achar que esse cara tem que ficar ele fica se ele achar que o cara tem que sair ele sai é simples assim a situação aqui sabe por quê? porque ele é o chefe ele não seria o primeiro ministro que caiu e até onde eu entendi até agora ele é curto e grosso na fala dele é ou não é? ele é curto e grosso na fala dele então não tem muito o que discutir aqui ai mas agora ele tem que cair ele tem que não sei o que ele tem que não sei o que lá se o Bolsonaro achar que ele tem que cair ele cai se ele achar que ele ainda está fazendo algum trampo ali ele fica é simples assim porque toda hora vai aparecer alguém que as pessoas vão querer dizer fulano 2022 Mandetta 2022 Moro 2022 Guedes 2022 a Damares não entra nesse ponto porque ela fecha com o Bolsonaro desde o começo e ela é contra a mídia desde o começo o Weintraub não entra nesse ponto porque ele fecha e é assim desde o começo o... o... o nome do outro da infraestrutura o Tarciso entendeu? então para de frescura porque o que vocês estão fazendo é frescura e o que é pior vocês estão fazendo o Bolsonaro parecer um idiota porque no momento em que um youtuber chega com a maior banca de... oh, Mandetta o Mandetta é isso o Mandetta é aquilo dá a impressão que dá as duas uma ou o Bolsonaro é um idiota e ele não está vendo isso o que é pior nesse caso não é nem só ele é o General Helene companhia limitada da inteligência ou ele está sendo conivente o que seria pior ainda eu acredito que ele está fazendo um bom trampo porque já um ano e quatro meses carai um ano e quatro meses e ele é muito melhor do que qualquer presidente que a gente já teve ou eu estou doido eu vivia o tempo da Marolinha eu vivia o tempo daquela mulher que falava não falava coisa com coisa e o nego batia a palma para ela ou eu estou maluco ou a gente era a gente era o que antes foi o Bolsonaro que descobriu o Brasil foi o Bolsonaro que transformou o Brasil em Brasil é isso? então gente vamos parar de frescura aí porque a teta do Mandetta entendeu? é muito como a comédia falar a teta do Mandetta eu vou botar esse título caiu a teta do Mandetta não esquece de curtir compartilhar esse vídeo se inscreve no canal se você não é inscrito e vai por mim o Bolsonaro não é nenhum idiota porque se ele fosse esse país já teria afundado porque está todo mundo contra ele peça atenção né é nóis